Só pra ficar bem claro, assim, pra mim, qual que é o grande tema do que ela trata. É sobre vagina em geral e todo o universo que tem a ver ou não? Ou é uma coisa, ou é mais focado nessa parte do exercício? Na verdade, assim, o nosso nome, né, chama vagina sem neura. Então, qual é o objetivo? Pra que não existam mais neuras. E a neura não é uma coisa de tu falar, né, ah, mas é uma neura sobre determinado tema. Mas não, é neura em geral, seja da saúde, seja da sexualidade, seja do que for. A gente, a vagina, ela tem que ser tratada como qualquer órgão. Como um dedo, como um braço, como o cabelo, como qualquer coisa. E é até curioso, até vou fazer um comentário hoje, né. Quando a gente criou a nossa empresa, o nome da nossa empresa era pra ser vagina sem neura, produção de conteúdo, né. E aí o nosso advogado retornou pra nós dizendo, não, gurias, não vai, dá pra chamar de vagina sem neura. A junta comercial devolveu dizendo que o nome que vocês escolheram fere os padrões da sociedade. Mas, gente, eu não tô falando nem o nome pejorativo, eu tô falando uma parte do corpo, do ser humano, que todas as mulheres têm. E aí eu falei pra ele assim, mas, hein, é se eu chamasse de braço sem neura? Ia funcionar? É, ele falou, realmente, ia funcionar. Então, assim, pra vocês terem uma ideia, assim, como tem neura em cima desse assunto. Sabe? Então, aí a gente teve que trocar o nome da nossa empresa pra VSN. A nossa empresa não chama vagina sem neura, a nossa empresa não chama VSN. Porque a junta comercial não deixou a gente usar o vagina no nosso nome. Pois é, é um... Isso deixa bem claro que a gente tá muito distante. A gente tá muito atrasado. A gente tá muito atrasado. Então, assim... E será que realmente, aí... Vou entrar até num palco meio político aqui, de repente, mas será que isso realmente tá escrito em algum lugar lá na Constituição, que não pode usar esse nome? Ou tem a ver com um senhorzinho conservador que pegou a solicitação na mão e disse, Nossa, ele não vai colocar isso aqui aí. Será que essa decisão, ela realmente é uma decisão jurídica e que a instituição proíbe? Ou será que isso passou no filtro de uma pessoa preconceituosa lá dentro? Olha, eu acho que... Não sei nem se preconceituosa é o termo certo. Acho que o que eu quis dizer mais era conservador, né? É, eu acho que é a segunda opção. Eu acho que é uma pessoa conservadora que viu porque não tem... Sabe? Até a gente... Quando o nosso advogado viu isso, ele mandou pra gente. Ele disse, olha, vocês podem fazer um post sobre isso, porque ele mesmo achou absurdo, né? Mas, enfim, a gente tem que jogar o jogo da sociedade, né? Então, a gente não conseguiu. Outra coisa, não vamos longe. A gente tá falando de junta comercial, né? Constituição, que é uma coisa mais engessada. Vou dar outro exemplo. Eu não consigo fazer anúncio no Google com o nome Vagina Sem Neuro. A gente criou um domínio alternativo, pra quem provavelmente tá aqui, tá ouvindo, conhece um pouquinho de... O problema não é nem o conteúdo do anúncio, e sim o domínio. As duas coisas. Mas o domínio nunca é aprovado. Então, a gente criou o domínio Vag Sem Neura. Que aí, tudo que a gente faz pra anunciar, a gente usa o domínio Vag Sem Neura. A gente usa o vagina só pro orgânico, né? Só pro que a gente faz no dia a dia, né? Então, assim, aí nos anúncios que a gente faz, a gente não pode usar a palavra orgasmo. A gente não pode falar em vagina. A gente não pode usar nada disso. Então, é sempre um... Isso é até um outro assunto que eu acho que a gente pode conversar também. Se a gente tiver tempo, a gente fala também hoje. Mas todo o resultado que a gente foi construindo ao longo desse tempo foi orgânico. Porque a gente teve que aprender muito a trabalhar com a mídia. Então, assim, seria muito legal se a gente tivesse conseguido fazer mídia, enfim. Trabalhar com isso ao longo desse tempo. A gente teria resultados incríveis. Seria acelerado e escalado muito mais. E por que tu acha que o Google e o Facebook... Não sei se o Facebook também tu falou, né? Que tá barrando. Os dois. E no caso da Junta, a gente imagina que é um senhorzinho lá que não quis aprovar. Mas e o Google? Qual que é a alegação? O que eles falam? O que eu acho é, assim, primeiro que a gente era uma conta muito nova, né? Então, não tinha uma pessoa lá avaliando. E aí, todas as vezes que a gente tentava entrar em contato... Bom, tu sabes bem como é que é, né? Não é fácil. Não é fácil. Então, assim, as vezes que a gente conseguia contatar, eles nos diziam... Ah, mas essa palavra é proibida. Sim, mas eu tô usando no sentido de explicar a questão da anatomia feminina, enfim, né? Não, mas não pode. Vocês têm que trocar. O algoritmo deve partir do princípio de que isso é um site de pornografia? Pornografia, total. Sempre percebido como pornografia. Outra coisa. Além das palavras, a gente já foi bloqueado várias vezes no YouTube por fazer alguma live, alguma transmissão, que a gente tava mostrando vaginas reais. Então, assim, hoje a gente usa pros nossos programas online, a gente usa a Hotmart. E aí a gente conseguiu conversar com eles pra que a gente conseguisse, na plataforma deles, no servidor deles, conseguir mostrar vaginas reais. Mas quando a gente tentava fazer pelo YouTube, a gente era bloqueado. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Esse é só um pedaço da nossa conversa. Se tu quiser continuar assistindo a partir desse ponto, vai ter um link no primeiro comentário. Eu também vou colocar aqui nessa tela final um link pro episódio completo. E também tem um link pra playlist pra tu poder assistir outros episódios do Mateado Podcast. Se tu gostou do nosso papo, dá um like. Isso é muito importante pro canal. Segue o Mateado Podcast aqui no YouTube. E também deixa o teu comentário. Isso é muito importante pra nós.